Inflação, às vezes a pessoa vai falando, ah, sei, ah, o IPCA, o GP, mas nem sabe o que é inflação. Inflação pode ser visto de várias formas, várias definições. A que eu mais gosto é perda do poder de compra do dinheiro. E isso eu te sinalizo bem aqui, que é o seguinte, meu, tu imagina lá que em 2010, é só um exemplo pra fim de dados, que eu nem sei se comprava isso, tá? Os 20 reais, comprava um lanche, uma cerveja e um chocolate. Aí o que acontece? Meu, em 2019, os 20 reais continuam valendo 20 reais. Só que o que aconteceu com ele, o que a inflação dele, o que significa inflação? Inflação é que ele perdeu o poder de compra, porque os 20 reais não compram mais as mesmas coisas que compravam lá em 2010. Então, de novo, não é que o dinheiro, quanto é que vale? Valia 20 reais. E agora? Continua valendo 20 reais. A questão é que ele perdeu o valor de compra, ele perdeu a força dele. Antes ele conseguia carregar tudo isso aqui, agora ele consegue carregar só isso aqui. E aí Tchau, tchau.